Olá, boa noite. Veja os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 1º de fevereiro. Fé Renovada, os preparativos para a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes na capital. Propostas para melhorar a educação no Estado. Esse é um dos desafios de Vilmar Zanquin, novo presidente da Assembleia Legislativa. Os 69 anos de atividades do Instituto Estadual do Livro. E uma exposição com curadoria de um dos maiores nomes da arte contemporânea brasileira, traz releituras da obra de Iberê Camargo, a capital. Começamos o Redação TV de hoje falando de política. É que assumiu nesta terça-feira a presidência da Assembleia Legislativa o deputado Vilmar Zanquin, do MDB. E a educação deve ser um dos temas prioritários da Assembleia Legislativa. O novo presidente do Parlamento destacou que pretende aprovar projetos que melhorem a educação no Estado. E ainda indicou que pretende conduzir uma escuta regionalizada para os municípios gaúchos. Ontem também tomaram posse todos os 55 deputados eleitos, em outubro do ano passado. E a gente vai falar agora com o presidente sobre os planos para a gestão à frente do Parlamento gaúcho. Ele está aqui conosco no estúdio. Então, desde já, muito obrigada pela sua presença aqui, presidente. Queria começar falando sobre esse tema prioritário, que é também um tema indicado pelo governador Eduardo Leite, que assumiu e na sua posse também dessa sua segunda gestão, destacou que também tinha a educação como prioridade. A gente deve esperar aí um trabalho de bastante ajuste também com essa pauta do governo. Como é que deve ser a contribuição da Assembleia para esse assunto? Bem-vindo aqui à redação. Obrigado. O nosso objetivo é colocar a educação no centro dos debates da Assembleia ao longo deste ano de 2023. Não existe desenvolvimento completo se a educação não receber uma atenção especial. Nós, no Rio Grande do Sul, no passado, já ocupamos espaços na educação com níveis que eram motivo de orgulho para todos nós. E, infelizmente, ao longo do tempo, nós fomos perdendo posições para outros estados da federação, alguns até do norte e o nordeste. Chegou a hora de nós pensarmos os poderes constituídos e a sociedade como um todo, quais as medidas que temos que tomar para colocarmos a educação no patamar que todos nós desejamos e que precisa estar, para que tenhamos um desenvolvimento da sociedade por completo. No Brasil, 20% apenas dos jovens entre 18 e 24 anos chegam a uma universidade. Não há diferença aqui no Rio Grande do Sul, pois existe, então, um contingente de 80% de jovens que precisam receber formação para se preparar para um mercado de trabalho altamente competitivo, além de serem preparados para a própria vida. Queremos discutir a educação porque, dentro da Assembleia, ao longo do tempo, esse tema ficou restrito a um órgão técnico que é a Comissão de Educação do Parlamento. E, para você pensar em transformar a sociedade através da educação, você tem que ter, no mínimo, o envolvimento de toda a casa dos 55 deputados conversando, debatendo e sugerindo medidas para esta área tão importante. É por isso que nós apresentamos ontem, quando tomamos posse, o nosso tema na gestão à frente da Assembleia, nesse ano de 2023. Educação para o desenvolvimento. E o senhor falou também em escuta regionalizada. Como é que isso deve funcionar e qual a importância de chegar a todas as regiões do Estado, que é sempre uma demanda para a Assembleia, ouvir as diferentes necessidades dos municípios. Nós ainda estamos num processo de formatação de como vamos fazer esses encontros regionalizados, quantos serão e aonde serão e quando. Porque a Assembleia é o único poder que 100% da sociedade gaúcha está representada. Ali nos 55 parlamentares, todos os gaúchos e gaúchas estão representados. Os segmentos sociais e, portanto, nós já somos uma caixa de ressonância das vozes da sociedade. Mas o nosso objetivo é estar ainda mais próximo da comunidade. E essa sugestão que nós apresentamos e que agora vamos tentar articular para colocar em prática, é estar ainda mais junto com as pessoas, com a sociedade civil, com as instituições, com as nossas entidades, ouvindo as demandas regionais de todas as áreas, mas com um tempo especial para debatermos a educação. Talvez, naquela conversa, lá numa determinada região, nós possamos ouvir uma determinada ideia que possa ser colocada em prática e que possa revolucionar a educação do Rio Grande do Sul. É com esse objetivo, fazer com que a Assembleia cumpra o seu papel, que é de ser a voz da sociedade e muito mais seguro estaremos na tomada de decisões quando possamos ouvir mais perto das pessoas o que elas têm a dizer. E, presidente, a gente vem noticiando aqui no Redação TVE a situação dos municípios em função da estiagem. A gente vem aí no terceiro ano de uma situação muito dura aí para produtores, para muita gente que depende do campo. A Assembleia deve fazer algum encaminhamento específico para essa situação, para tentar levar ajuda, ainda mais ajuda, para quem está passando por essa seca? Bom, não é de hoje que a Assembleia se debruça sobre esse tema. O Rio Grande do Sul é um Estado que tem enfrentado, nas últimas décadas, estiagens, umas maiores, outras menores, mas não é novidade para nós. Por isso que eu, inclusive, como integrante titular da Comissão da Agricultura, debatemos em muitas ocasiões a necessidade no Rio Grande do Sul de termos um programa não apenas de um governo, mas do Estado, um programa de Estado, que perpasse, portanto, os governos com políticas públicas de prevenção à estiagem. E quando ela ocorrer, que nós tenhamos a capacidade de sermos rápidos no socorro àqueles que enfrentam os prejuízos desse fenômeno da natureza, notadamente os municípios e os agricultores. Nós tivemos, no ano passado, uma das maiores estiagens dos últimos 50 anos e já estamos vivendo mais uma nesse ano de 2023. E nós vamos colaborar naquilo que estiver ao alcance do Legislativo para que o governo socorra aqueles que precisam e que enfrentarão prejuízo por conta da estiagem e que nós, definitivamente, tenhamos aqui no Rio Grande do Sul um programa, como eu disse, de Estado para enfrentar esse grande problema. Uma preparação para a gente ter que lidar realmente com esse problema e mais de 200 municípios decretaram situação de emergência. Eu agradeço demais a sua entrevista, presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Vilmar Zanquin. Sucesso aí na sua gestão, presidente. E nós vamos seguir acompanhando aí os trabalhos da Assembleia. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos que estão acompanhando o jornal. E a Assembleia está de portas abertas, porque lá a casa é do povo. Obrigada. E mudando de assunto, amanhã é dia de procissão de Nossa Senhora dos Navegantes na capital. E muita gente de diferentes trajetórias já manifesta a fé. São várias missas diárias. Momentos de oração em conjunto e individuais. Filas para abençoar as flores e fitas ao pé da protetora das águas, dos pescadores e de muitos devotos. É uma peregrinação que dura os nove dias da novena, enquanto a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes fica no santuário de Nossa Senhora do Rosário, bem no centro da capital e próximo dos fiéis. Como a dona Denísia, que tem 93 anos e vem render a sua homenagem. A gente tem muitas graças na Nossa Senhora dos Navegantes, que é muito bom para o pessoal poder vir. Nem todos podem ir lá, não. Eu, por exemplo, já não poderia, porque eu tenho problema de perna, não posso caminhar sozinha, tem que andar só de táxi, não. Então a gente faz conforme pode, não. Mas o amor não se perde nunca. Amor e tradição movidos pela fé. A gente sempre tem uma devoção, né, é maravilhoso, né. Eu já concedi várias graças e eu estou pedindo mais uma e ela sempre protege a gente. O que é que nós temos na vida sem ter uma religião, né, não ter uma fé? Olha, desde que eu me conheço por gente, eu frequento essa igreja aqui. A Nossa Senhora dos Navegantes acompanha a precisão dela. E tudo que se pede, se ganha, né. Então tem que ser a gente abençoado, então tem que ter fé na igreja. E essa devoção já tem quase 150 anos em Porto Alegre, trazido pelos açorianos, que eram pescadores, navegantes e trouxeram e entrou na cultura, na fé popular do nosso povo. E toda a festa de navegantes sempre é esse momento especial, de modo tão especial esse ano, né. Que depois de dois anos podemos realizar na data dela a festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Amanhã o Santuário de Nossa Senhora do Rosário abre as portas às seis da manhã para receber os fiéis. A última missa ali acontece às sete horas. Depois a imagem da santa começa a volta para casa. A procissão segue pelas avenidas Mauá e Castelo Branco e deve durar cerca de três horas, até o Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes. Entre 30 e 50 mil fiéis devem participar da procissão. Durante o dia, outras missas acontecem no local dos festejos. E nesta quinta-feira, a maioria dos serviços públicos estaduais não funcionam em Porto Alegre e nas cidades gaúchas onde se comemora o Dia de Navegantes, que é considerado o feriado municipal. Mas em casos de necessidade, os serviços de segurança e saúde operam pelos telefones de emergência. A Polícia Civil vai manter plantão através do telefone 197 e também atende pelo WhatsApp e Telegram no número 98444-0606. Além disso, as delegacias de polícia disponibilizam atendimento online pelo endereço delegaciaonline.rs.gov.br. A Secretaria da Segurança Pública também vai manter em operação o Disque Denúncia pelo telefone 181. Já a Brigada Militar pode ser acionada pelo 190 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. A Defesa Civil do Estado também vai operar em plantão e pode ser acionada pelo número 199. Outro serviço que não deixa de funcionar é o SAMU, que mantém plantão 24 horas pelo telefone 192. Em caso de acidente com substâncias tóxicas, o Centro de Informações Toxicológicas também opera em plantão 24 horas através do número 0800 721-3000. E o feriado de navegantes vai ter falta de água em três bairros da Zona Sul de Porto Alegre. A partir das 10h30 da manhã de quinta-feira, equipes da CE Equatorial vão desligar a energia da estação de bombeamento de água Morro do Osso 2 para realizar uma manutenção na rede elétrica da Vila Conceição. Por isso, amanhã pode faltar água nos bairros Tristeza, Camacuã e Sétimo Céu. A previsão da CE Equatorial é que a estação de tratamento seja religada até o final da tarde de quinta. E para quem vai fazer feriado nesta quinta-feira, no estado o tempo segue instável. Confira a previsão. Ao longo do dia, nuvens carregadas podem aparecer em todas as regiões do território gaúcho. A chance de chuva é maior durante a tarde. As temperaturas caem um pouco, mas o calor permanece intenso na faixa oeste. Em Porto Alegre, mínima de 21, máxima de 33 graus. Variação entre 18 e 31 em Vacaria. Em São Borja, os termômetros vão dos 25 para os 36 graus. Fevereiro iniciando e começam a chegar também os boletos. Pois quem quiser pagar o IPTU 2023 de Porto Alegre com desconto, deve se apressar, pois só falta uma semana para o fim do prazo estabelecido. Dá para pegar o boleto único no site da Prefeitura ou pelo aplicativo 156 Mais Poa. Para quem antecipar o pagamento do IPTU de Porto Alegre, o desconto é de 5% para todos os contribuintes. É possível fazer o pagamento até o dia 8 de fevereiro. E quem não conseguir baixar o boleto pela internet, pode conferir no site da Prefeitura os locais onde a guia pode ser impressa presencialmente. Até agora, mais de 148 mil guias foram pagas, ou seja, cerca de 18,5% do total. Com isso, o município já arrecadou mais de 170 milhões de reais. Agora a gente fala de cultura. Para quem frequenta a Casa de Cultura Mário Quintana, tem que prestar atenção, pois tem alteração nos dias de funcionamento da casa. A partir desse mês de fevereiro, a instituição vai fechar as segundas-feiras para serviços de limpeza e manutenção interna. A casa funciona de terça-feira a domingo, das 10 da manhã às 8 da noite. E a Fundação Iberê Camargo tem uma tradição. Faz a alguns artistas um convite para que selecionem obras do anfitrião da casa e criem mostras inéditas. Foi assim que surgiu a exposição Assombrações, um diálogo pictórico com Iberê Camargo, com curadoria de Rodrigo Andrade, considerado um dos mais importantes nomes da arte contemporânea brasileira. Mas, dessa vez, a proposta foi diferente. Originais e versões lado a lado. O paulista Rodrigo Andrade inovou. Não apenas selecionou obras de Iberê Camargo, também se desafiou a produzir releituras a partir delas. Ele teve acesso ao acervo da fundação, ele escolheu 12 obras que ele, enfim, se inspirou mais e fez essas versões dele. O Iberê foi um pintor influente para ele nos trabalhos que ele realiza dos anos 80, 90. O nome da exposição é Assombrações, então ele escolhe quadros mais trágicos, fantasmagóricos e, enfim, faz essas releituras com a técnica que é característica do trabalho do Rodrigo a partir dos anos 2000, que é essa técnica de extensio, de forma vazada na pintura, carregando bastante na tinta óleo. E uma das obras de Iberê escolhidas por Rodrigo Andrade para fazer essas versões é essa aqui, Solidão, uma das mais importantes da carreira de Iberê, porque foi a última a ser pintada por ele e a que tem maiores dimensões também. Gostaria que você comentasse, Sofia, o que mais chama a atenção nesse quadro. Uma característica desse quadro, que chama muita atenção, então, é a escolha das cores dele, né? Que o Iberê seguia um padrão nessas obras anteriores em 92. Na série tudo tinha falso e inútil de cores super escuras, né? De quadros bem carregados. E nesse último quadro, na Solidão, essas cores bem mais vivas, né? E uma camada de tinta muito mais leve na tela. Isso porque o quadro ficou inacabado. Iberê morreu antes de terminar a obra. Não teve tempo de escurecer a tela pintando o que Andrade chama de o drama de sua dissolução, o fim da vida representado com pessimismo e desespero. Nas versões, os quadros ganham tons mais claros. E, sim, pinturas um pouco menos sombrias, um pouco menos melancólicas, né? Não tem essa aura Iberê nas pinturas do Rodrigo. São tons mais claros de tinta, as formas estão bem mais simplificadas, os contornos também estão muito mais limpos do que a obra do Iberê, né? A exposição Assombrações, um diálogo pictórico com Iberê Camargo, de Rodrigo Andrade, fica aberta até o dia 9 de abril, no quarto andar da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. A visitação é gratuita, de quinta a domingo. E a gente continua falando de cultura, pois o Instituto Estadual do Livro, instituição ligada à Secretaria Estadual da Cultura, chegou aos 69 anos, no final de janeiro. E sempre com a missão de difundir a produção literária do Estado, por meio do apoio a novos escritores e também da preservação da memória cultural e literária do Rio Grande do Sul. Entre as iniciativas da entidade, está o projeto Autor Presente, que valoriza o espaço da literatura contemporânea nas escolas do Estado. A gente vai falar mais sobre esses e outros projetos do quase setentão IEL com a diretora Patrícia Languá, que está aqui com a gente no estúdio. Patrícia, bem-vinda aqui ao Redação TVE. Conta para a gente, assim, como é que o IEL chega, então, a esses 69 anos. Tem projetos que vêm se mantendo há muitas décadas, como esse que eu citei, o Autor Presente, mas também tem muitas novidades, né? Ele vai sempre se renovando. Então, é um prazer estar aqui com vocês. A gente tem o projeto Autor Presente, que no ano passado completou 50 anos. Então, o projeto, ele é pioneiro. Ele sempre levou os escritores em escolas. E a gente deu também uma nova perspectiva para o projeto, levando também para o sistema prisional. Então, nós tivemos, no ano passado, encontros no sistema prisional, na fase, em bibliotecas comunitárias. Tivemos, em anos anteriores também, em abrigos, abrigos para pessoas idosas, abrigos para crianças, né? Que estavam para adoção, crianças e adolescentes para adoção. Então, a gente tem feito o projeto Autor Presente em várias instituições. Atualmente, nós estamos com o credenciamento aberto, né? Para os escritores que desejam participar desse programa que nós temos, desejam participar do Autor Presente, eles podem, né? Então, se inscrever. Então, a gente faz todo o credenciamento. Em seguida, nós fazemos um catálogo dos autores, né? Que aí a gente trabalha com esse catálogo. E com as instituições parceiras, então, a gente oferece o catálogo, eles escolhem os autores e assim a gente faz os encontros. Temos também o projeto do Prêmio Minuano de Literatura, que a gente sempre está querendo valorizar a produção literária gaúcha e também de editoras gaúchas ou autores gaúchos. Um deles tem que ser vinculado ao Estado, ao nosso Estado. E temos também o Desafio Literário, que é outro projeto que a gente tem de incentivo à escrita, que é um concurso que acontece durante a Feira do Livro de Porto Alegre, que é para estimular novos autores. E nós temos também dentro do Instituto a parte do editorial, que ela é muito importante também, além desses projetos que nós temos. Nós lançamos o ano passado a coleção Literatura Negra do Instituto Estadual do Livro. Então, nós distribuímos mais de 3 mil exemplares da obra do Oliveira Silveira, né? A obra reunida do Oliveira. Distribuímos também vários exemplares da obra Breve Fortuna Crítica Afetiva do Oliveira Silveira. E dentro dessa coleção nós tivemos ainda os 50 anos do 20 de novembro e livros, a produção de quatro escritores muito importantes e em destaque também. O Ronald Augusto, a Lilian Rocha, Fátima Farias e o Jorge Frois. Então, assim, foi a primeira vez que o Instituto teve uma coleção de literatura negra. Acho que a gente já gostaria de ter feito isso há mais tempo, mas que bom que a gente pôde fazer. Então, agora a gente está com esse material. Fizemos o lançamento na Feira do Livro. Esse ano nós vamos, então, fazer as mesas. Pois é, justamente o que eu ia perguntar para a senhora as novidades para esse ano. Vamos fazer, então, as mesas com esses autores para a gente conversar. Temos um lançamento também do Diverso. É uma nova coleção que nós vamos lançar também, que são com autores LGBTQIA+. Então, a gente tem essas duas coleções que a gente vai dar um peso grande de divulgação. E conta com a gente aqui no Redação TV para a gente fazer essa divulgação de todos esses projetos do EEL. Quero agradecer demais a sua presença aqui à diretora do Instituto Estadual do Livro, a Patrícia Langloá. Muito obrigada e uma ótima noite para a senhora. Muito obrigada. E uma última dica. Nesse feriado, o Jaime Santos se apresenta no Parangolé Bar com o show Bons Ares, que revisita a MPB e a produção autoral do cantor. O show começa às sete e meia da noite na casa localizada na Cidade Baixa, com o Vera Artístico no local. A gente encerra com o Jaime Santos. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite. Se cuide. O último resto de caixa Sou um rosto em meio às sombras Mais certeza ambulante Que vaga de pouso em pouso Seu destino caminhante As pessoas em vão Não me fixo em nenhuma Passo fugindo de amores Me escondendo na bruma As pessoas em vão Não me fixo em nenhuma Passo fugindo de amores Me escondendo na bruma Perdido dentro da noite Evitando sempre o dia Só me encontro por acaso Em minha própria agulha Mais ninguém terá o direito De dizer que estou doente Olhando ao redor Olhando ao redor Olhando adiante E não me escondendo na bruma E não me sinto sozinho Me escondendo na bruma Me escondendo na bruma As pessoas em vão Não me fixo em nenhuma Passo fugindo de amores Passo fugindo de amores E não me escondendo na bruma